Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala. Esse evento que será a quinta edição da Batalha FC. Você é nosso convidado, você que gosta da luta, você que gosta do evento de MMA, venha prestigiar o nosso evento. Em nossa cidade, não será diferente, terá um representante. Eu estarei lá lutando na segunda luta da noite. Então eu quero convidar você, você torcedor, que venha participar e venha torcer por um atleta brejeense. Muito obrigado e espero você logo. O meu nome é Kung Fu Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem no tatame